. . . . . Abertura 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 Qual a influência que as fases da lua têm sobre a vida das pessoas? Nós temos duas hipóteses. 1. As fases da lua não influenciam na vida das pessoas e 2. As fases da lua influenciam na vida das pessoas. Devemos verificar as fases da lua para realizarmos algumas atividades. Iniciamos esse projeto a partir do estudo sobre os movimentos da Terra. O que acontece em nosso planeta em relação aos astros? Esse universo misterioso aguça nossa curiosidade mexendo em nossos imaginários. Então, decidimos estudar sobre o Sistema Solar, os planetas e os satélites que orbitam ao redor da Terra. A lua é o satélite natural da Terra, através da pesquisa que é realizada. Vamos conhecer sua influência em nossas atividades. Objetivos Objetivo geral Identificar fenômenos que surgem na Terra por causa das fases da lua. Objetivos específicos Conhecer o ciclo lunar e as fases da lua. Identificar a lua como satélite natural da Terra. Nosso projeto deu início a partir da atividade da aula humana do dia 29 de março de 2021. Onde aprendemos os movimentos de rotação e translação da Terra. Muitos questionamentos acerca desse universo foram sugeridos com o retorno às aulas presenciais. Continuando Nosso estudo do Sistema Solar, seus astros, estrelas e planetas, assistimos uma sessão virtual sobre o planetário e os povos indígenas. Há muitos anos, observamos as passas para realizar algumas atividades. Assim como nossos familiares e funcionários da escola que entrevistamos sobre as fases da lua. Descobrimos que verificam as mesmas para realização de algumas atividades. São as fases da lua a crescente, a nova, a cheia e a mingote. As fases da lua viram as fases da lua por causa da luz do sol, refletindo na lua que a Terra faz sombra para a lua e dá essas formas diferentes. Conforme ela vai se movendo, vai dando essas formas diferentes. E o movimento de translação da lua é o movimento em volta da Terra. Dura 28 dias cada rotação. De acordo com as respostas das pessoas, percebemos que a maioria verifica as fases da lua, como por exemplo, no corte de cabelo. Devemos descortar os cabelos na lua crescente, para crescerem mais rápido. No plantio, não devemos plantar na lua nova, pois os legumes não crescem. Ainda hoje, a lua tem influência nas atividades das pessoas. Esse conhecimento passa de geração para geração. Considerando nossas pesquisas, concluímos que a lua influencia em nosso cotidiano. Acredita ser importante verificar as fases da lua para a realização de alguma atividade. Embora não tenha nenhuma comprovação científica, São indícios que foram passadas de geração em geração. De acordo com as fases da lua, São indícios que foram passadas de geração em geração em geração em geração em geração em geração em geração. da linha. Dos pontos активistas acabam gerando polar graves, foi venida ou não há condições de fazer geração em geração em geração, faz parte a gente que foiздil�ada, combatかった紀ânia,